Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. A sessão plenária de hoje contou com a presença dos aprovados no concurso para policial penal. Eles estão pedindo que o governo faça a convocação desses aprovados. Os deputados Geórgio Passos e Irã Barbosa também reforçaram esse pedido ao governo do Estado, destacando a importância da categoria. O deputado Geórgio Passos também utilizou a tribuna para falar sobre a questão do piso nacional dos enfermeiros, que foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. O deputado Geórgio Passos disse que essa situação é inadmissível. Vamos ouvir o que ele falou sobre a categoria e sobre essa decisão. A Assembleia sempre teve essa pauta piso de enfermagem, uma pauta bastante consolidada de todos os deputados e deputadas. E aí, depois de muita luta, eles conseguiram a aprovação de uma lei federal que, infelizmente, o ministro do STF agora veio e suspendeu os seus efeitos. A gente espera o quanto antes que o pleno do STF reveja essa decisão, afinal de contas são profissionais que realmente dedicam as suas vidas para salvar outras vidas. Há exemplos do que aconteceu aqui na pandemia, que, infelizmente, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem morreram para salvar outros brasileiros. Nada mais justo do que o reconhecimento dessa luta e o piso de enfermagem traz dignidade para essa categoria. E o deputado Irã Barbosa também utilizou a tribuna para falar sobre a questão do piso nacional dos enfermeiros. Ele falou que essa categoria é muito importante para a sociedade e demonstrou isso durante o período da pandemia. O deputado Zezinho Guimarães também utilizou a tribuna e falou sobre a questão do Hospital do Amor, que está sendo construído em Lagarto. Ele falou que é uma grande obra, um grande complexo, que vai atender pacientes com câncer pelo SUS. Ele disse também que os empresários sergipanos, autoridades, políticos e toda a sociedade precisam apoiar essa obra e ajudar também a contribuir, porque realmente é algo que vai ajudar muito e vai, inclusive, desafogar o sistema de saúde de Sergipe. O deputado também falou sobre a situação do mercado de Lagarto. Ele disse que alguns box estão sendo vendidos pela prefeitura e questionou se essa medida é realmente aceitável e é possível, dizendo que alguns box estão, inclusive, fechados porque a população não está conseguindo pagar o preço que a prefeitura está cobrando. Outro deputado que utilizou a tribuna foi o deputado Daniel Fortes. Ele falou sobre a campanha nacional do setembro amarelo, que visa falar mais sobre o suicídio, para evitar os casos de suicídio. Ele disse que as autoridades, a população, precisa se somar e ajudar as pessoas. Ele disse também que as pessoas precisam procurar ajuda para que não chegue nesse limite do suicídio. Denise, estes foram os destaques de hoje aqui na Assembleia Legislativa de Sergipe. A gente volta depois com mais informações. E aí